E aí família palestrina, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Avante Palestra, o seu canal de notícias e informações diárias do maior campeão do Brasil. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais, você acompanha aqui. Então não perde mais tempo meu amigo, já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já acione o sino das notificações, pra vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração, beleza? E também não se esqueça de antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal e nos ajuda demais, valeu? Então sem mais delongas, bora lá conferir as últimas notícias do nosso Verdão, do vídeo de hoje. Rapaziada, eu já começo esse vídeo te contando que Paulo Nobre ignora quarto lugar no Mundial, provoca os rivais e pede o título da Copa do Brasil. É isso mesmo, o Verdão não fez um bom Mundial Interclubes, mas é o melhor time da América do Sul, e volta ao Brasil para buscar mais um título nacional. O Palmeiras desembarcou na manhã desta sexta-feira, por volta das 10h20 no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, após participação no Mundial de Clubes. O Verdão terminou a competição em quarto lugar e chegou ao Brasil sem a presença da torcida organizada, e deixou o local pela saída de passageiros do Terminal 3. Poucas pessoas que já estavam no local falaram palavras de incentivos aos atletas. O goleiro Everton e o técnico Abel Ferreira foram aplaudidos. A equipe ainda tem mais uma final para disputar, a Copa do Brasil diante do Grêmio. Até lá, Abel Ferreira terá alguns jogos pelo Campeonato Brasileiro, e não definiu ainda se colocará apenas os reservas e deixará os principais atletas apenas treinando para os duelos contra os gaúchos. O ex-presidente do Alviverde, Paulo Nobre, usou suas redes sociais para passar um recado aos jogadores e torcedores do Verdão. Ele ainda aproveitou para tirar sarro do Corinthians, relembrando a goleada sofrida por 4x0 no segundo turno do Brasileirão. Cutucou o São Paulo por uma longa fila e ainda aproveitou usando o termo cheirinho para zoar do Flamengo. Abre aspas. Palmeirense, mesmo com a ressaca desse Mundial hoje, gostaria de lembrar enquanto alguns estão ainda D4 tentando entender o que aconteceu, outros amarga uma indigesta fila, outros tentam cheirar algum título. Fecha aspas, disse o ex-mandatário, em declaração que foi reproduzida pela ESPN. Paulo Nobre também pediu foco na Copa do Brasil, e fez questão de ressaltar que o Palmeiras foi campeão da Libertadores recentemente, e alertou que o confronto diante do Grêmio será bem difícil, não só pela qualidade do adversário, mas também pela maratona de jogos. Abre aspas. Nós fomos campeões da Libertadores outro dia, e agora temos que nos concentrar e focar em mais uma final da Copa do Brasil, que será muito difícil, não só pela qualidade do adversário, como para a maratona de jogos importantes que estamos disputando. A energia positiva para esse elenco vem de nós, torcedores. Hoje e sempre, avante palestra, fecha aspas, conclui o Paulo Nobre. E aí rapaziada, na sua opinião, vocês acham que Paulo Nobre foi o melhor presidente da história do Palmeiras? E você acha que o Verdão será campeão da Copa do Brasil? Já deixa sua opinião aqui nos comentários do vídeo, beleza? Bom palestrinos e já mudando de assunto, notícia importante sobre o mercado da bola. O Palmeiras avança e inicia negociação com o Meia Otávio do Porto. É isso mesmo. O que antes era só especulação ou sondagem, tornou-se possibilidade real. Isso porque o Palmeiras entrou em contato direto com os empresários do Meia Otávio do Porto de Portugal, para negociar. O contrato do jogador com o time português termina em julho. Antes de iniciar a conversa, o alvo e verde já sabia que a intenção de Otávio era seguir no futebol europeu. E por isso, não criou grandes expectativas. Mesmo assim, Anderson Barros resolveu arriscar e tentar convencê-lo de voltar ao Brasil. Revelado pelo Inter de Porto Alegre, Otávio é um dos destaques do Porto de Portugal. E chamou a atenção de alguns times da Europa. Entre eles, o Mila e a Inter da Itália. Entretanto, nenhum dos dois gigantes italianos fizeram propostas oficiais. E a busca ficou somente na sondagem até o momento. Aos 26 anos de idade, o brasileiro veste a camisa do Porto desde 2014. Ele foi revelado pelo Internacional e passou também pelo Santa Cruz. Abel Ferreira já aprovou o nome e espera que a contratação dê certo. A equipe precisa de um meio atacante que crie e busque o gol ao mesmo tempo. Ofertando mais bolas ao setor de ataque. Além de Otávio, um lateral direito e um centroavante são alvos de Anderson Barros para a temporada de 2021. Como não haverá férias entre uma temporada e outra, buscar novos atletas terá que ganhar maior agilidade para não impactar na montagem do elenco. Outro nome que a diretoria do Palmeiras trabalha para o setor de ataque é o de Valentim Castelanos. O argentino, de 22 anos de idade, pertence ao New York City da MLS e também tem chances de vestir a camisa do Verdão. A ESPN.com apurou que o Palmeiras mantém contato com o clube dos Estados Unidos desde antes de ir para o Mundial e busca a chegada do atacante. Porém, por conta do momento decisivo da equipe, a direção recuou na negociação, mas deve ser retomada nos próximos dias, com um valor de mercado avaliado em 4,8 milhões de dólares, algo em torno de 26 milhões de reais. A ideia do Verdão é tentar um empréstimo com opção de compra do atleta de 22 anos, algo semelhante com o que aconteceu na negociação do zagueiro Gustavo Gomes, quando o paraguaio ainda pertencia ao Milan em 2018. O Palmeiras volta a campo neste domingo e encara o Fortaleza no Allianz Parque, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco treina na Academia de Futebol neste sábado e muitos titulares podem ganhar um descanso. Mas e aí, rapaziada, na sua opinião, vocês acham que Otávio e Valentim Castelanos serão boas contratações para o Palmeiras? Vocês acham que eles vão agregar no elenco caso o Palmeiras realmente feche as contratações? Eu já gostaria de ler a sua opinião aqui nos comentários do vídeo, beleza? Bom, palestrinos, então já vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje e essas foram as últimas notícias do palestra desta sexta-feira. Mas em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês da Academia de Futebol do Palmeiras. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perde mais tempo, meu amigo, já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já acione o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais, você acompanha aqui. E também não se esqueça de antes de encerrar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal, além de nos incentivar a estar aqui todos os dias, buscando, pesquisando e trazendo todas as informações do Alve Verde em primeira mão para você. Então, muito obrigado a todos que assistiu e acompanhou o vídeo até aqui. Fiquem com Deus, aquele forte abraço e eu espero você aqui amanhã no próximo vídeo. Fui! Fui!